Olá pessoal, tudo bem? Nós temos hoje para você mais uma super novidade, conforme o canal já diz, canal Eliseu Artes e Criação. E hoje nós queremos criar um sabão com você, um sabão diferente. Mas qual tipo de sabão agora? Já existe tantos? Olha, todos são bons. Eu fiz o sabão de abacaxi, vou deixar linkado aí para você. Você vai ver e pode fazer e comprovar o quanto é bom esse sabão. Então, estarei hoje fazendo sabão com moranguinho. Claro que eu não comprei o moranguinho só para fazer o sabão. Comprei para outras finalidades, mas o moranguinho é aquele que ele começa a derreter, ele vai se tornando esse líquido da bandejinha. E como ele é ácido e a gente pode fazer também do limão, a gente pode fazer também do moranguinho para aproveitar. Não é que eu comprei o moranguinho só para fazer o sabão, pessoal. Estou aproveitando aqui ele, com esse líquido todo dele aqui, que está, porque é ácido e ele ajuda a hidratar as nossas mãos. Eu não irei garantir se ele vai ficar devido à ação da soda nozinha, né? Mas eu estarei utilizando aqui duas garrafas de óleo. São todo óleo usado, tem uma mais clara, uma mais escura, mas é óleo usado. Você pode fazer de óleo novo também, se você quiser. E não dá dois litros, né? Todos nós sabemos que essa garrafinha vem 900 ml de óleo, então dará 1.800 ml de óleo. Conforme nós temos uma seguidora que perguntou sobre 350 gramas de soda, estarei fazendo esse sabão com duas garrafas de óleo com 350 gramas de soda. Olha aqui, 350 gramas de soda. Aqui, ó, o moranguinho, para você saber o peso, 280 gramas a 285 gramas de moranguinho. Ok? Se você tem moranguinho estragando aí, aproveita e faça o sabão, porque funciona, é muito bom. Então, 3 colheres de sal de cozinha. Então, nós estaremos colocando aqui, para dissolver a nossa soda, 3 copos de água para dissolver os 350 gramas de soda. Vamos agora, colocar o nosso óculos. Vou colocar aqui, 3 copos de água. Copo é só de 200 ml. A soda é de 99%. 3 copos de água para dissolver a soda. Baixamos, colocamos. Não ficamos perto ao dissolver a soda. Vamos dar uma mexida. A água está fria mesmo, vai dissolver igual, porque a reação da soda aquece. E aqui, pessoal, no liquidificador, estarei colocando um copo de água. Um copo de água aqui. Vou colocar os morangos, que já estão aqui, ficando meio aguadinho, ó, com esse líquido dele mesmo, do moranguinho. E vou colocar o sal. Vou bater tudo por um minuto e vou peneirar e já volto para nós procedermos com a nossa receita. Então, pessoal, já diluiu aqui os nossos 350 gramas de soda. Aqui está o nosso suco de morango. Vamos agora... Ele está com as 3 colheres de sal. Vamos colocar aqui o nosso óleo, as duas garrafas de óleo, mexendo. Aqui está com o brilho de óleo ainda. Vamos batendo até sabonificar. Então, pessoal, ali está essa pasta aqui. Eu já bati uns 10 minutinhos. É igual, assim, um doce de leite. Agora eu vou colocar aqui o suco de morango com sal. 3 colheres de sal. E vamos bater novamente. A acidez do morango vai dar suavidade no sabão. Mas não garante assim o perfume. Se você quiser colocar a essência, você pode colocar a essência. Agora, então, eu vou informar. Então, pessoal, tudo. Nós batemos aí uns 25 minutos. Vamos deixar aí esse olhar. Quando estiver no ponto, a gente vai falar para vocês aí o ponto de corte. Quanto tempo gastou para secar e testar com você. E então, pessoal, aí o nosso sabão de morango. 24 horas depois, nós vamos picar ele. Vamos dividir aqui ao meio. Para nós dividirmos as barras. Enquanto a gente pica aqui, eu vou esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas sempre perguntam. Vou dizer para vocês, se você pensou que o sabão de morango ia ficar rosinha, não. Ele só dá suavidade e qualidade no sabão, tá? Ele ficou bem clarinho, como você está vendo aí, ó. E aparece alguma sementinha, né? Que mesmo passa pela peneira. Elas passam, mesmo peneirando a semente do morango, ela é bem fininha. Ela costuma passar. Quando a gente vai bater o sabão, esclarecendo as dúvidas aí. E a gente coloca o óleo frio na soda. Às vezes a quentura da soda não dá para combater o frio do óleo. Ele acaba virando aquela pasta antes de sabonificar. Você pega um copo de... Para dois litros de óleo. Você pega um copo de álcool, de posto. Coloca no meio e bate com a batedeira até... E não ficar aquele doce melequento. Aquela pasta igual um doce, né? Assim melequento. Aí você vê que ele sabonificou. E que vai limpar. Que não vai ficar um sabão gorduroso. Porque se ele ficar gorduroso, em vez dele limpar, ele vai sujar suas roupas. Esse aqui ficou com um leve cheirinho de morango. Mas se você quiser mais perfumado mesmo, você coloca a essência de morango. Mas muito bom para lavar as suas roupas. E também para lavar luzes. Então, pessoal, ele fica assim ainda meio... Tonzinho de rosa, mas ele vai clarear também. Vai ficar bem clarinho. Ele está no período de cura. Em 24 horas que foi feito. Vamos ver aqui... Se ele realmente espuma, vamos lavar aqui a vasilha, né? Que fora feito. Muito bom o sabão. Espero de vocês aí um like, um especial. Bem joia aí pela nossa novidade. Destacando aí o primeiro sabão de moranguinho. De morangos. Muito bom. Tanto que espuma limpa bastante. Like, compartilhe nosso vídeo. E até o nosso próximo trabalho. Um abraço para todos. E até o nosso próximo trabalho.